Um programa lançado pelo governo federal vai levar internet rápida a todas as escolas do Brasil e oferecer uma plataforma digital para ensino e formação de professores. Logo após o anúncio do programa, o ministro da educação, Mendonça Filho, conversou com os jornalistas. Vamos ver como foi a entrevista. É um programa que envolve um investimento de 271 milhões de reais já assegurados no orçamento de 2017, a finalização do orçamento de 2017 e 2018 e recursos que estarão livres totalmente de qualquer possibilidade de contingenciamento. A gente preferiu adotar um caminho mais conservador do ponto de vista de recursos que seriam empregados para garantir um patamar de meta a ser atingido que de fato seja algo viável. Então, eu até não mencionei, mas uma agenda que certamente vai estar nas discussões das próximas semanas envolvendo o Ministério da Ciência e Tecnologia de respeito a acordos celebrados no Ministério Público Federal e acordos com o sistema de telecomunicações que muitas vezes tem compromissos com relação a metas a serem atingidas que podem naturalmente colaborar nessa missão de acesso a uma internet rápida nas escolas de educação básica de todo o país. Eu fico muito tranquilo de apresentar todos os presentes um projeto que está baseado num patamar muito sólido de consistência envolvendo o setor privado, organizações não governamentais e o setor público com viabilidade plena de atingimento das metas até o final de 2018. O que é algo consideravelmente importante tendo em vista o fato de que, não sei se todos perceberam, mas a meta fixada, ela leva em consideração 40% dos alunos matriculados na educação de nível fundamental e de nível médio até o final de 2018. Então, a tecnologia tem essa facilidade. Quando você tem condição de investir fortemente em infraestrutura, os resultados são colhidos num espaço bastante curto de tempo. Então, estamos aqui à disposição. A doutora Lúcia do CIEB e Roscieli, como já apresentei, é secretário de Educação Básica, quem coordenou as discussões no âmbito do MEC junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E o Ministério da Ciência e Tecnologia e Telecomunicações, que está aqui representado pelo presidente Maximiliano, tem a missão de garantir a oferta de internet rápida satelital para áreas distantes. Então, eu me coloco à disposição dos presentes para alguma pergunta que nós possamos responder. Tudo bem, ministro? Tudo. Tudo bem. Boa noite a todos. Eu, primeiro, queria tirar uma dúvida em relação ao portal. Eu sei que ele já está no ar, já está lançado o livre acesso. Eu só não entendi muito bem por que as secretarias estaduais e municipais têm que indicar as escolas e como é que vai ser esse processo de ajudar a construir o portal com o conteúdo, enfim. Se alguém pudesse me explicar isso, seria bom. E eu também tenho uma outra pergunta dirigida ao ministro. Há alguns dias atrás, o Ministério anunciou a suspensão dos cursos de medicina no Brasil, alguns. Hoje, o Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior soltou nota, criticando a decisão, temendo um efeito cascata. Ou seja, temendo que categorias de outras classes também venham se opor à criação de novos cursos e, com isso, outros cursos sejam suspensos. Queria saber do senhor, então, se tem essa possibilidade de efeito cascata e se o MEC também planeja atuar em outros cursos superiores com a mesma decisão. Nós temos quatro dimensões claras na política. Uma é incentivar e apoiar estados e municípios a terem a visão de como construir a política, de como usar a tecnologia. A segunda é formação de professores, porque é fundamental, não tem como agir sem apoiar os professores. O terceiro pilar, que é este, recursos pedagógicos, uma das grandes iniciativas é a plataforma que foi lançada, que já está no ar. A plataforma é aberta para toda a sociedade. Alunos, professores, não precisa fazer cadastro, acatar ou não. Mas temos a dimensão também de infraestrutura. Aquilo que envolve repasse de recursos aos municípios, às escolas, aos estados, nós temos um portal também que tem uma adesão a ser feita, que é concordando com a política em si, se comprometendo a utilizar os recursos para aquilo que está sendo apresentado dentro do seu próprio planejamento, da rede municipal e estadual. Então, isso são coisas que estão agregadas no âmbito da política como um todo, mas a plataforma de recursos educacionais absolutamente não requer adesão, participação de nenhuma forma. Para a política como um todo, exatamente. Que é dentro do CIMEC, que é o sistema. Exato, porque quando a gente for fazer o recurso, você tem que ter uma adesão, a rede tem que dizer, eu quero participar. Então, tem uma primeira parte de ouvir. Porque o MEC não vai determinar como cada município, como cada escola, como cada estado deve utilizar a tecnologia na educação. Não é o MEC daqui de Brasília que vai determinar isso para a rede. Então, é uma construção coletiva. E aquilo que for firmado dentro da adesão, junto com o seu planejamento, onde eles vão se comprometer a fazer o planejamento, a fazer a formação dos professores, a participar também, porque não é uma responsabilidade do MEC usar e prover a tecnologia. É das redes e o MEC apoia. Então, por isso, desta adesão. É um pacto entre todas as redes e escolas que desejarem participar. Isso inclui, que é aquela meta apresentada pelo ministro, que serão 22.400 escolas até o final de 2018, o que chegamos a 40% dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Bom, eu só complementando aí a resposta do secretário Rocieli, é importante que a gente tenha como princípio a questão da descentralização e do respeito ao aspecto federativo. Um país das dimensões do Brasil, ele não pode ter uma imposição de políticas públicas de cima para baixo. E mesmo em uma área como tecnologia da informação, acesso à internet, não dá para ter um modelo único para que as redes de ensino fundamental e de nível médio tenham o mesmo padrão, a mesma demanda de conteúdo. Talvez este tenha sido um dos principais erros de políticas do passado, que elas eram decididas em, vamos dizer assim, quatro paredes aqui em gabinetes de Brasília e impostas de cima para baixo, como se, porventura, toda demanda pudesse ter a mesma necessidade do ponto de vista de equipamentos, de conteúdos e etc. Então, a gente não vai aqui de forma alguma impor qual tipo de conteúdo deve ser demandado. A gente vai ajudar na preparação dos professores, a gente vai ajudar justamente na infraestrutura, que é vital para que você possa ter acesso a esses conteúdos, tendo como base a internet de alta velocidade. Sem internet, que é um meio para chegar ao conteúdo que estará disponível nessa plataforma global do MEC, a partir dessa curadoria que será feita pelo próprio Ministério da Educação. Por fim, a sua pergunta com relação à questão dos cursos de medicina, eu respeito as críticas de quem quer que seja e dos mantenedores. Não posso e não devo antecipar algo que está ainda em fase final de debate, de discussão técnica, no âmbito do próprio Ministério da Educação e da Presidência da República. E tão logo nós anunciemos essas medidas, evidentemente, nós vamos detalhar e explicitar exatamente o porquê da medida tomada. Só alerto que não há risco de que outros cursos tenham, ou sofram, ou que tenham que se submeter a uma medida semelhante à que foi tomada ou que será tomada possivelmente com relação ao curso de medicina. Até porque, no caso de curso de medicina, eu sou administrador, ou seja, jornalista, se porventura um jornalista escrever mal, no máximo ele vai ficar desempregado. Um administrador também. Um médico, se ele for mal preparado para a atividade de médico, ele vai comprometer a vida de pessoas. Então, são dimensões bastante distintas que a gente tem que zelar pela qualidade da formação médica no Brasil. Não que as outras profissões não precisem da mesma seriedade do ponto de vista de tratamento. Eu tenho como princípio, a gente tem que buscar a qualidade. Mas, no caso de medicina, tem uma particularidade muito especial, que é a natureza de cuidar de vidas. Mas, enfim, vamos ao foco. Quem é o próximo? Então, vai fazer com outros cursos? Por exemplo, engenharia, que pode derrubar um prédio e matar... Eu certamente fui mal interpretado, me expressei equivocadamente. Mas, na verdade, não há nenhuma previsão de nenhuma medida com relação a qualquer outro curso. O que se estuda é o efeito do aumento da oferta de cursos de medicina em relação à qualidade que precisa ser preservada. Então, somente esse balanço que precisa ser cuidado e que será, como assim, devidamente fundado em argumentos absolutamente técnicos. Próxima pergunta, Flávia Forec, TV Globo. Oi, ministro, secretário. Duas dúvidas que eu queria esclarecer. Vocês falaram dessa meta de 22.400 escolas para terem banda larga. Hoje, qual é o número de escolas e o percentual de escolas públicas que já têm banda larga? E a outra pergunta é sobre os recursos. Esses 271 milhões, eles vão vir de que ação ou programa do MEC e eles vão ser investidos de que forma? Porque, pelo que eu estou entendendo, é questão de infraestrutura. Não vai ser repasse direto aos estados e municípios. Obrigada. Bem, primeiro, que nós não temos nenhuma política no Brasil. Temos políticas em redes municipais, em alguns estados, para conexão de escolas em alta velocidade. O programa Banda Larga, lançado há 10 anos atrás, ele é um programa que teve a sua importância apenas em dar uma primeira conexão, mas para uso pedagógico, absolutamente irrelevante, pois um mega por escola não representa, quando você divide entre os alunos, por exemplo, o uso, um laboratório, não consegue usar todas as máquinas em conjunto. Então, é a primeira vez, Flávia, que nós temos uma política que busca mirar na qualidade. De novo, o programa Banda Larga tem sua importância, mas agora nós estamos falando de uma internet que seja capaz de chegar para uso pedagógico. O fim aqui não é a tecnologia. O fim agora passa a ser o uso para aprendizagem dentro da escola. Esse é o primeiro ponto. Nós temos muitas pesquisas que indicam que hoje a média, e a Lúcia Dalanhalo pode ajudar, inclusive, a falar, porque tem acompanhado todo esse trabalho como parceira, mas também todos os estudos de uso de tecnologia, a média, por exemplo, da internet das nossas escolas, hoje é de 1,3 megas por escola. Então, o que nós estamos falando aqui é de uma política que vai trazer qualidade, Flávia, para quem absolutamente não tem. Sobre a forma de investimento, nós temos vários formatos ali dentro daqueles recursos. Nós temos uma parte que é de recurso enviado pelo Ministério da Educação ao MCTIC, onde o ministro Mendonça já o fez, inclusive, hoje, para garantir a conexão satelital de 6.500 escolas rurais, o que vai representar aproximadamente também 40% dos alunos da zona rural do Brasil sendo atendidos. Por que é possível isso? Pelo esforço, pela primeira vez do Ministério da Educação em apoiar iniciativa como essa, nessa união de esforços, por exemplo, com a MCTIC e a Telebrás, aproveitando o satélite brasileiro recém-lançado, que baixa muito o custo, onde, por exemplo, políticas anteriores, nós tínhamos de novo a conexão satelital por média de 1 mega. Agora, a política nova vai trazer 10 megas por escola para a zona rural, o que é inédito no Brasil em todos os aspectos. Teremos investimentos que serão feitos com recursos que irão direto para as escolas, outros recursos que irão para as redes, outros recursos que serão operados com outras parcerias, que ainda estão sendo desenvolvidas, para além, inclusive, dos próprios 271 milhões. E eu passo a palavra ao ministro. Pedi a Lúcia para agregar algo mais e depois eu finalizo. Eu sou Lúcia Delanhello e estou aqui representando as associações da sociedade civil que contribuíram com estudos e pesquisas para o lançamento da política. Na realidade, quase todas as escolas brasileiras têm conexão à internet, mas, como o secretário falou, ela só serve para uso administrativo, ela não permite que alunos e professores utilizem juntos o acesso a vídeos, a outros materiais educacionais digitais que poderiam enriquecer a experiência de aprendizagem. Então, o grande benefício dessa política e a grande vantagem que ela traz é pensar no uso da internet para o uso pedagógico, como enriquecer a qualidade da educação oferecida pelas escolas brasileiras, permitindo que o professor ofereça aos seus alunos diversas experiências de aprendizagem. Além disso, o diferencial dessa política é olhar a questão da internet nas quatro dimensões que foram apresentadas. Então, pensar ao mesmo tempo numa visão para que e por que eu vou usar a tecnologia, a formação de professores para uso de tecnologias, recursos educacionais digitais com aqueles que serão disponibilizados na plataforma e a infraestrutura, pensada aqui primordialmente como acesso à internet que permita realmente uma atividade pedagógica usando esses recursos digitais. Só para finalizar aqui, complementando a bela exposição da Lúcia e do Rocieli, eu quero dizer que, dentro dessa lógica de que a tradição, ou pelo menos a condição atual, ela só permite acesso na área administrativa de uma escola e a grande mudança é proporcionar o acesso para todo o ambiente escolar. E aí nós estaremos disponibilizando, no próprio espaço do programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, que os que acompanham mais a educação conhecem o programa, linha de ação específica para que as escolas possam adquirir equipamentos que signifiquem, em termos práticos, uso de internet para toda a comunidade educacional, quais sejam, rede de Wi-Fi, roteador, enfim, a infraestrutura de conexão junto à condição para que a escola esteja apta a atender os alunos, professores e todos aqueles que atuam dentro do ambiente escolar. Isso. Próxima pergunta, Adélis Ortiz, TV Globo. Ministro, me perdoe se eu estiver exagerando, mas é que me parece que essa proposta, muito interessante, ela é bastante ambiciosa, audaciosa, para um momento onde se tem um déficit enorme. Então, às vezes, dá a impressão de que é um sonho que vai ficar nessa categoria projeto. Há pouco tempo, aqui mesmo, no nariz do governo federal, uma criança desmaiou porque estava com fome. Em plena capital federal, não tem recurso, não tem estrutura, não tem nada adaptado para as necessidades reais das crianças, no básico, que é comida, que é a merenda escolar, que é uma exigência para todos. Aí vem o governo federal com outra exigência, mais difícil, mais cara, mais demorada de se estruturar. Como é que a gente pode esperar que se chegue a essa meta que o senhor anunciou, quando não se chega nem à meta da comida básica de merenda escolar? Bom, Delis, primeiro, uma palavra. É evidente que aquela cena específica aqui do Distrito Federal é uma cena que toca a qualquer cidadão. E eu, como ministro da Educação, me sinto absolutamente tocado e sensibilizado com aquele episódio. Ocorre que a gente tem um sistema de educação que envolve o compartilhamento de responsabilidades, estados, municípios e a atuação do MEC, que representa o próprio governo federal. Naquilo que diz respeito à política de alimentação escolar, a gente tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que ele é tripartite também. Ele envolve a cota parte da União e a participação direta dos estados e municípios. Nós temos cumprido rigorosamente a nossa responsabilidade com relação à alocação de recursos para o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Aliás, se é um mérito que eu quero destacar com relação ao governo do presidente Temer, é que ele concedeu o primeiro reajuste de valores repassados do PNAE depois de seis anos sem reajuste dos últimos tempos, e que mostra claramente um compromisso com relação a políticas que são políticas essenciais. Uma criança mal alimentada, ela não vai ter um bom desempenho dentro da sala de aula, ela vai limitar o seu potencial de aprendizagem. E, evidentemente, que eu tenho essa clara noção e essa clara responsabilidade. Eu ratifico a minha solidariedade, expresso que aquilo indigna qualquer cidadão e deixa, naturalmente, qualquer cidadão insatisfeito com a cena que foi reproduzida pela mídia, mas não há uma responsabilidade do Ministério da Educação. É uma política local e que deve ser tratada localmente, muito embora que aquilo que de respeito ao governo federal e ao Ministério da Educação nós estamos cumprindo em dia, e mais do que isso, nós garantimos o primeiro reajuste de repasse do PNAE dos últimos seis anos, o que é um fato a ser comemorado. Por outro lado, quando você coloca e coloca de forma muito correta a questão de se porventura é crível ou não o projeto, se porventura ele vai sair do papel num ambiente de dificuldades financeiras que são conhecidas e reconhecidas por todos, eu quero dizer que se tem uma característica do atual governo e uma característica especificamente da minha gestão, da nossa gestão no Ministério da Educação é a seriedade de assumir compromissos. A Lúcia sabe que representa o CIEB e os parceiros todos, que nós estamos debatendo, estudando e discutindo o projeto de iniciativa de garantir internet rápida nas escolas há meses. e eu só bato o martelo quando eu tenho segurança efetiva e plena de que aquele objetivo pode ser alcançado. Essa é uma, vamos assim, um cacoete, vamos aqui dizer, uma mania que eu tenho como gestor público. Eu não gosto de prometer nada que eu não possa entregar, muito pelo contrário. Até eu parto sempre do princípio, e eu acho que os que me ajudam e colaboram conosco na gestão no MEC já conhecem essa minha característica de sempre subestimar um pouco as metas traçadas, para que as metas possam ser de fato alcançadas. Eu odeio frustrar pessoas, e ainda mais como homem público, ainda mais isso é mais forte para mim, e, naturalmente, o compromisso meu é de entrega efetiva. Então, esse dinheiro não vai ser contingenciado. Nós já repassamos para o Ministério da Ciência e Tecnologia parte do compromisso relativo ao contrato satelital para todo o exercício final de 2017 e 2018, ou seja, pagando na frente aquele compromisso que vai se dar ao longo do exercício de 2018 também, o que é uma coisa rara no governo. E cito um último exemplo para que você possa ter noção e os presentes do que é, vamos dizer assim, você alocar corretamente recursos públicos. O custo do 0800, do programa de telemarketing, do Ministério da Educação, ele girava em torno de 130 milhões de reais por ano. Nós reduzimos para 35, 40 milhões de reais por ano. Então, com uma única medida de racionalização, em uma única atividade, nós economizamos um volume de recursos que corresponde a 40% talvez daquele total que nós vamos investir, por exemplo, no programa de acesso à internet nas escolas, internet de alta velocidade. Por quê? Porque para o MEC e para um Ministério como o Ministério da Educação, não interessa a atividade meio. Para mim, a atividade meio é para atender a atividade fim. E a gente não pode ter excesso de gasto em atividade meio e falta de investimento em atividade fim. Então, o fim é atender a internet na ponta, nas escolas, nessas 22 mil escolas. E, por fim, e aí para concluir de fato, eu quero dizer o seguinte, esse é um programa que o MEC toma a iniciativa, a gente lança as medidas, a gente garante os recursos, os recursos estão garantidos. E não é porque eu tenha um prazo de validade, vamos assim, em tese, posso ficar no Ministério até abril do próximo ano e não nego que certamente serei uma pessoa que devo me desincompatibilizar, que eu vou assumir compromisso para frente que não seja algo crível, muito pelo contrário. Eu só assumo aquilo que posso, de fato, entregar ou que um substituto, um sucessor ou sucessora possa cumprir, porque não seria responsável, da minha parte, fazer algo diferente disso. Próxima pergunta, Luiz, TV Record. Boa tarde, ministro, boa tarde, secretários. Ministro, o senhor citou aí a garantia de entrega do pacote para o ano que vem, o secretário falou em 22.400 escolas. Eu queria pedir aos senhores se é possível detalhar o cronograma de implantação da alta velocidade, se essa maior parte vai ser concluída só no final do ano, no primeiro semestre, como é que os senhores estão trabalhando com essa expectativa? E já que o senhor citou, ministro, como é que o senhor tem conversado com o presidente sobre a reforma ministerial? O senhor acabou de falar que fica até abril, ou a sucessão, o seu sucessor virado democrata realmente, como é que o senhor tem conversado com o partido e com o presidente sobre essa substituição do que trata a reforma ministerial? Primeiro abril é uma eternidade, eu não sei até quando, aí não cabe a mim fazer avaliações com relação ao timing de reforma ministerial, quem cabe avaliar o momento adequado é o presidente da República. O senhor já acertou a saída em abril com ele? O senhor acabou de falar agora? Não, eu digo, eu tenho abril como prazo porque todos sabem que eu sou deputado federal e cumpro mandatos eletivos há muito tempo e evidentemente que não desejo deixar de disputar mandato eletivo em 2018. Agora, que cargo disputarei? Só Deus sabe, eu não sei. Então, vou aguardar um pouco aí o horizonte futuro. Por enquanto é foco pleno e total no Ministério da Educação e até lá minha dedicação exclusiva será a essa missão, que ela é nobre, importante e eu preciso ter tranquilidade para estabelecer justamente a prioridade para aquilo que eu, vamos assim, assumi em termos de compromisso público, ou seja, liderar um ministério que é um dos mais importantes da esplanada federal e que exige muita dedicação e muita articulação para que você possa fazer as entregas. Por fim, com relação especificamente à sua pergunta sobre as escolas e o universo, como se dará o cronograma, eu quero dizer o seguinte, esse cronograma depende também de um fator que é o fator da capacidade de execução na ponta de municípios e estados. Há de se ter clareza de que aquela missão que é nossa, ou seja, a disponibilização dos recursos, do orçamento, dos meios para que a gente possa atingir as metas, isso está absolutamente sob nosso controle. Aquilo que diz respeito à conexão nas escolas, a aquisição de equipamentos para disponibilização de internet rápida em uma determinada escola escolhida num município, num estado, não está sob nosso controle. Por isso que é importante que o ritmo de adesão da parte dos estados e municípios ocorra em uma velocidade que seja compatível com a necessidade de conexão rápida em toda a rede de educação fundamental e de nível médio, beneficiada pelo programa. Complementando apenas aqui, o processo de adesão já começou imediatamente com o anúncio do ministro e com a assinatura do decreto do presidente dentro do sistema do Ministério da Educação, já está aberto para todos os estados e municípios. O sistema, a rede faz a primeira adesão e depois abre-se para todas as suas escolas. Esse processo vai se dar já imediatamente. Já a partir do mês de dezembro, nós iniciamos o processo de formação dos articuladores. E aí, a partir disso, tem todo um processo que é o que o ministro descreveu, que depende também de alguns fatos serem feitos pelas redes, mas a parte que depende do ministério está absolutamente pronta e vocês, senhores, também têm todo o acesso no portal de todas as informações. Última pergunta, Rodrigo, TV Escola. Presidente, boa noite, ministro, desculpe. O senhor comentou lá no lançamento com o presidente que uma das grandes dificuldades de se implementar a tecnologia na educação também é a falta de qualificação dos professores para o uso da tecnologia. Por isso, está prevendo essa formação dos professores para o programa. Eu queria saber como vai ser essa formação, essa qualificação dos professores. Vão ser cursos em tempo seriado, como é que vai ser isso? E como eles fazem para poder aderir a esses cursos, se for nesse molde? Vai ser a partir do momento que o município aderir ao programa? Como é que vai ser isso? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. Nada se faz na educação sem que se tenha um processo de formação de professores. Isso é um pilar, é uma das grandes prioridades que o ministro Mendonça tem trazido, não só para a educação conectada, para esta política, mas para todas as políticas do Ministério da Educação. Então, eu gostaria de dar um passo atrás, que há algumas semanas atrás o Ministério da Educação, o ministro lançou a política de formação de professores, inclusive para olhar, fazer essa discussão lá, desde o início, na formação inicial dos professores, para trazer na formação inicial a importância do uso da tecnologia, é um debate importante a ser feito no Brasil, mas também apoiá-los na formação continuada. A primeira formação mais imediata são os articuladores que serão formados, porque eles serão os pontos em cada município, em cada estado, em cada grande sistema, para nos auxiliar também no processo de formação. Nós teremos agora, na política de formação, lançamos uma plataforma que vai ao ar agora, no início de 2018, que vai trazer educação para todos os professores, que não vai requerer ter adesão para ter a formação sobre inovação, sobre tecnologia. A própria plataforma integrada, que foi lançada hoje, que tem os conteúdos próprios do Ministério da Educação, e que tem os conteúdos de diversos parceiros, como a Lúcia está aqui representando, porque hoje é muito confuso, até para o professor encontrar, se ele quiser encontrar algo, aonde ele encontra, em qual parceiro, porque cada parceiro tem coisas boas. Então, a própria formação do professor vai se dar por meio destas ferramentas. E isso é importante, porque tem que ser para todos os professores. Agora, mesmo assim, tem que ser para todos, dentro da sua liberdade, de decidir o quanto e que tipo de tecnologia que ele quer usar para o fim pedagógico. De novo, aqui, é importante que o nosso foco é, nossa visão é de trabalhar para as aprendizagens dos nossos alunos. Todos os esforços que o Ministério da Educação tem feito são para aprendizagem. O esforço do ministro em trazer a robótica para dentro da escola, num programa que está sendo trabalhado também no âmbito da tecnologia, trazer a tecnologia dentro da base nacional comum, com muito mais clareza, por exemplo, isso vai impactar, tanto para o aluno, quanto esse processo de formação que estará disponível para todos os nossos professores. E, logicamente, de novo, reforçar a importância de discutirmos com as instituições formadoras a formação inicial dos professores, colocando. Eu duvido que qualquer profissional daqui, eu vejo todos aqui anotando, todos vão sentar e vão usar a tecnologia hoje para apoiar o que estão fazendo. Por que isso tem que estar apartado da educação? Alguém se imagina sem tecnologia? Por que o nosso aluno, o aluno brasileiro, não pode ter acesso a isso? É esta a intenção do ministro Mendonça e do presidente Temer em trazer esta política de apoio às redes estaduais e municipais. Legenda Adriana Zanotto